Bateu aquela vontade de comer um doce? Hoje eu vou te ensinar como transformar uma maçã em uma sobremesa deliciosa. Pegue um pedaço de gengibre e corte 5 fatias bem finas. Pegue meia laranja e esprema todo o suco dela. A minha laranja rendeu 75 ml. Pegue 4 maçãs, corte em 4 partes, retire o miolo central e então cada metade corte ao meio. Em uma travessa pequena, coloque as maçãs com a casca virada para baixo. Por cima, coloque 1 colher de sopa de uva passa, as lascas de gengibre, o suco da laranja e finalize com 1 colher de chá de canela em pó. Leve para assar em forno pré-aquecido a 230 graus por 15 minutos. Ela fica uma delícia se servir da quente e não esqueça de colocar o suco da laranja por cima da maçã. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana pra vocês! Obrigada por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!